A gente fala a respeito de um festival de xadrez que vai acontecer aqui em Três Lagoas. O repórter Isael Espíndola tem as informações. E vamos falar da agenda esportiva para este final de semana, porque sábado tem etapa do circuito de xadrez aqui em Três Lagoas. Sobre este assunto eu vou conversar com o professor Rodrigo Oliveira. Quantos atletas e de cidades que vêm para Três Lagoas? O evento foram 215 atletas inscritos nessa etapa. Dez cidades superou as expectativas. Cerca de mais de 300 pessoas envolvidas. Ou seja, vai acontecer um belíssimo evento que nós planejamos desde o começo do ano. Foi solicitado essa etapa porque acontecia só na capital. Nós como associação solicitamos a federação, o órgão maior do xadrez do sul-mato-grossense. E agora Três Lagoas vai sediar a segunda. Aconteceu a primeira em Campo Grande. Nós fomos lá e saímos campeões também, em algumas categorias. Agora a segunda em Três Lagoas, nesse próximo sábado. E o próximo é em Dourados. Então, três etapas aí do estado. Por falar em categorias, essa etapa de Três Lagoas é para até quantos anos? Até 14 anos, né? Então, vão ser quatro categorias do xadrez rápido. Dez minutos, né? Será sub-8, masculino e feminino, sub-10, sub-12 e sub-14. Você falou do xadrez rápido porque são duas modalidades de xadrez. Nessa etapa, qual será? É, são três, né? São o blitz, o rápido e o clássico. Nessa etapa, nós vamos fazer o festival de xadrez para criança mesmo. Apenas 10 minutos, totalizando cada partida aí, no máximo 25 minutos. Onde acontece e a partir de que horas? Vai acontecer no ginásio Cacil, da Acre Rocha, né? Ali de frente, na escola do Aquino. A partir da uma hora da tarde. Nós vamos fazer de tudo para iniciarmos ali uma hora certinho, porque vem a cidade de fora, para a gente não atrasar o planejamento do evento. Tá certo, Rodrigo. Obrigado pelas informações. Então, tá aí, então, sábado, se você quer prestigiar aí este evento do xadrez, a partir das 13 horas, no ginásio poliesportivo, professora Cacil, da Acre Rocha. Volto aos estúdios. Volto aos estúdios.